Correu notícia Pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na linda de campo Não acredito em assombração Fui na instância topar o desafio Correu boato na população Foi num domingo clareava o dia Puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no lombo do taura Puxou a orelha, teve um arrepio Botei a ponta da bota no estribo Alguns gaiacos por perto sorriu Ainda disseram comigo eram oito Que bolhou a perna, montou e caiu Saltei no lombo e gritei pro povo Este será o último desafio Tordilho negro berrava na espora Por vinte horas ninguém mais nos viu Mais de uma légua o pingo corcoviou Manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo Procuravam outro pela invernada Compraram vela, fizeram caixão A minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas Desistiu da busca desacorçoada Daqui um pouco ouvir um tropelo Olhar o campo noite emluarada Eu vinha vindo no torbilho negro Eles saboreando a marcha troteada Olhei a perna na frente do povo Deixei as rédeas arrastar no capim Lavado em suor o torbilho negro Ficou bastando em roda de mim Tinha uma prenda no meio do povo Muito gaúcha e eu falei assim Venha provar a marcha do torbilho Faça o favor e munte de cilim Andou no pingo mais de meia hora Deu-me uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa o meu torbilho negro Mais uma história que chega no fim